Cartazes com promoções espalhados por toda a loja, descontos especiais e prazos de pagamento. Assim está sendo a Semana do Brasil. Lojas de confecções e eletrodomésticos aderiram à campanha. A Gazin, por exemplo, lançou mais de 48 tipos de produtos com preços reduzidos. Essa campanha Semana do Brasil na Gazin iniciou no dia 5. Isso trouxe bastante clientes porque a gente teve 48 produtos com preço reduzido e vários produtos com prazo diferente. Pra você ter uma ideia, o cliente dá uma entradinha de R$ 100,00, um exemplo, e a segunda parcela só pro dia 20 de dezembro. Então ele tem 60 dias de prazo pra pagar a sua segunda parcela. Isso facilitou, isso fez com que o cliente viesse pra loja, então foi muito bacana. A campanha Semana do Brasil veio com o intuito de movimentar o mês de setembro, que é considerado um mês fraco para as vendas. Segundo Jesse, para os próximos anos, a ideia é torná-la uma Black Friday brasileira. Pro ano que vem, quando isso vier com mais qualidade, isso vai dar mais qualidade ainda pro nosso cliente, o cliente vai estar mais preparado pra comprar isso aí e vai abandonar um pouquinho o novembro, que é o Black Friday, que é algo dos Estados Unidos. E vamos dar mais força pro algo do Brasil, que é a nossa força aí, que nós somos brasileiros. Aqui em Jiparaná, a Câmara de Dirigentes Logistas incentivou os empresários a participarem da campanha, decorando suas lojas com bandeirolas, balões e vestindo a camisa de verde e amarelo. Algumas empresas aderiram à campanha que neste ano começou meio tímida, mas que promete ser sucesso nos próximos anos. A campanha foi criada a fim de estimular o varejo, o turismo interno e movimentar a economia. A intenção é criar neste mês um momento especial para os consumidores, gerando um ambiente de confiança para o decorrer de 2019. Exatamente, a campanha Semana do Brasil, ela avisa resgatar uma data importante pro Brasil e resgatar um pouco do patriotismo, do orgulho de ser brasileiro principalmente e fazer dessa data uma data especial, uma data de promoção, uma data de comprar barato. Até porque também as lojas já aproveitam para poder fazer a queima de estoque de coleções passada para começar as compras para o final do ano.